Aí já faz a volta, passa a calda, vem descendo, vem trabalhando Que a equipe de vaquejada que se apresenta na picha é do Ceará Aí vem Tassiso do acordeão falando de vaquejada Homem é diferente dos iguais Sou raqueiro incorrugado e meu cavalo é um estouro E pra isso eu tenho uma cela, duas e chapéu de couro E o boi que eu pego na calda eu só puxo com desaforo Eu prefiro ver um sacado com estaca de madeira e um curral todo borrado Não leva da poeira, muita palma para o gado e muita ração na cocheira Eu prefiro ter de couro pra me viver em corado E um cavalo bom de cela para a minha namorada E uma mulher bonita para viver a meu lado Eu prefiro o reto da hora, raqueira rosa, amarela e em canto do curral Bem em coxa da cancela, rena nos pau da porteira e lamendo o bezerro dela Mas eu sou raqueiro incorrugado e meu cavalo é um estouro E pra isso eu tenho uma cela, duas e chapéu de couro E o boi que eu pego na calda eu só puxo com desaforo O java que ele chama com força E no me desânimo 4A, meu parceiro Gabriel GSM, estamos juntos e misturados ABS Empreendimentos, paredão do peixe, o homem é diferente Mas eu sou raqueiro incorrugado e meu cavalo é um estouro E pra isso eu tenho uma cela, duas e chapéu de couro E o boi que eu pego na calda eu só puxo com desaforo Prefiro eu encerrado com estaca de madeira E um curral todo forrado pra não levar da poeira Muita palma para o gado e muita ração na cocheira Eu prefiro dar um picouro pra me viver encorado E um cavalo bom de cela para me andar morrado E uma mulher bonita para viver a meu lado Eu prefiro ver toda hora a casa amarela Em um canto do curral bem em coja da cancela Cheira nos palaporteiras e não é do miserro dela Mas eu sou aquele corrugado e meu cavalo é um estouro pra isso Eu tenho uma cela lua de chapéu de couro E o banqueiro pego na cauda eu só puxo o desaforo Faridão sem limite Faridão que tá na terça da combina Faridão lá para também dá mais Sua noite é diferente Vai! Alô parceiro de trate da луч Vai de junha e cinde de vazio Tchau, tchau.